Pronto, vai. Pro azul do céu Nem sei mais Do que era mel Arrasa o vento Vendo o fino Fio da harmonia E tanto faz Se a noite ou dia Eu canto o desafio De viver em paz E tanto faz Se a noite ou dia Eu canto o desafio De viver em paz Passarinho Voar, voar, voar Tô fazendo meu ninho Na rama verde da alegria Eu não preciso Nem de companhia Tirei meu chapéu Pro azul do céu Nem sei mais Do que era mel Arrasa o vento Vendo o fino Fio da harmonia E tanto faz Se a noite ou dia Eu canto o desafio De viver em paz E tanto faz Se a noite ou dia Eu canto o desafio De viver em paz Passarinho Passarinho Voar Passarinho Voar Passarinho 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 Amor Passarinho O que é isso? 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 O que é isso?